Oi gente, tudo bem? Ai, não reparem meu estado porque eu vou daqui já começar a pintar, então eu tô toda errada. Não reparem, por favor. Hoje o vídeo vai ser só mostrando alguns detalhes do que eu tenho que fazer aqui ainda antes de lixar o chão e começar a fazer as decorações. No outro vídeo eu pintei a janela aqui da sala de TV, mas eu não pintei aquela janela ali. Quero muito chegar na parte de lixar o chão porque aí quando a gente chega nessa parte já dá um alívio porque depois é só vir com a decoração, poder botar os quadros na parede. Enfim, e a parte de lixar o chão é um trabalho também porque enche de poeira tudo. Eles tiram tudo de dentro da sala, então vai ficar zerado aqui. Pra poder lixar o chão eu preciso fazer os acabamentos com tinta, ainda quero dar mais uma mão nos rodapé. Tenho que tirar a janela pra pintar a janela aqui e fazer alguns outros acabamentos. Então esse vídeo vai ser só pra mostrar pra vocês essa parte até o momento de lixar o chão. Então vamos lá! E aí Já pintei. E agora eu vou mostrar uma coisa que eu faço, ó, porque ao invés de colocar a fita, a fita dá um certo trabalho pra gente colocar toda a volta. Normalmente a fita é quando a gente vai tirar a tinta descasca e vem junto. Então eu faço o estilete. E aí Esse canto aqui tem uma rachadura ali, a mesma coisa. Aí algumas coisas eu vou preencher com massa, essa rachadura grande eu preencho com massa. E aqui no canto eu também vou colocar meia cana, que nem eu coloquei de acabamento lá. Vou colocar aqui em cima e vou colocar embaixo também. E tudo que é frestinho isso aqui, eu vou preencher também com massa. E aí 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 Eu finalizei o cantinho. Olha a diferença que dá, né? O acabamento é bem melhor. E preencher os cantinhos de massa também. Bem melhor com acabamento no cantinho, né? Bem melhor. Agora eu vou fazer a massa pra passar no chão, pra passar aqui nas frestinhas. Eu não tinha mostrado ainda como eu fazia, só mostrei rapidinho ali como ela era pronta. Esse aqui, ó, é o pó da serragem. Gente, isso aqui eu não sei se é fácil arrumar, tá? Eu arrumei porque os caras que vieram lixar aqui meu quarto, que me arrumaram essa daqui. Eu, de primeiro, eu passei uma massa que ela era um pouco mais grossa, eu usei uma serragem que eu consegui na madeireira. Mas essa aqui é meio difícil, eu não sei se a gente arruma essa serragem na madeireira. Porque esse aqui é o pó da serragem mesmo. E aí, a cola. Essa cola aqui, ó, eu paguei 21 reais. Tem lugares que é mais caro, essa aqui eu paguei mais barato. Ela tem um quilo aqui. E é isso, agora é só misturar e passar no chão. Eu faço com uma espatulazinha e vai. Tem todo o chão da sala pra eu fazer. Tudo isso. Agora, vamos lá. Eu vou virando até fazer uma pastinha. Tem que ir mexendo até ela virar uma pasta. Vai bastante cola aqui. Mexe, 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 mexe até ela virar uma pastinha. Ó, fica essa massa assim. Agora é só pegar a espátula e ir passando. Não importa muito ele limpar, eu só tiro o excesso que é pra eu não gastar muita massa, né? Porque depois que endurece, ela fica super dura, mas os caras vêm lixar. Então, não tem importância. Ele vai preenchendo. E aí E aí E aí eu já passei uma boa parte aqui ela vai escrescendo ó ela não fica tão clarinha que nem o tom que fica no início ela vai tomando uma corzinha mais escura isso a da lixação falou que é por causa da cola que fica mais escuro aí aqui ó eu tô tirando toda a massa que tem no chão olha a sujeira que tá dando aquela massa que eu coloquei antes e craquelou ela craquelou isso aqui não pode acontecer aí essa massa foi ruim então eu tenho que tirar todinha ela ainda bem que eu não tinha passado no chão inteiro só tinha um pedaço agora tô tendo que tirar tudo lixadinho agora é só limpar tudo porque fica uma poeira e passar a cera depois da da cera eu venho fazer uma decoração tá tudo vazio aqui ó e aí 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 gente vou parar por aqui porque eu falei lá no início do vídeo eu ia só até lixar o chão então já lixamos o chão já coloquei tudo para dentro passei cera aí como vocês viram lustrei dá um trabalho mas fica legal fica bem lindo e eu botei um tapete aqui ó tem alguém aqui querendo aparecer bem doidinho eu acabei esquecendo de filmar a hora que eu coloquei o tapete e quando eu lembrei eu pensei eu não vou tirar o tapete só para fazer o vídeo até poderia fazer mas não precisa né tá aqui o tapete depois eu mostro geral em outro vídeo porque esse acabou por aqui e a gente só passou aqui para dar um tchauzinho né tchau fiquem com Deus e até o próximo vídeo